Esse tema, assim, não é... Lembrando o que a Mônica falou, né? Não é para quem quer criticar. Uma vez eu estava até falando para a Mônica que eu entrei em um perfil no Instagram e tinha um professor falando, né? Ah, você só aprende escrevendo. Aí eu escrevi. Para quem não é disléxico, sim. Aprende escrevendo. É como se você estivesse lendo duas vezes e perfeito. Mas para quem é disléxico, não. Ele não aprende. Então, quer dizer, essa mentalidade tradicional, né? Que falam que você só aprende se você lê duas vezes. Você só aprende se você escrever duas vezes. Para o disléxico, não funciona. Ele pode escrever um caderno inteiro com a mesma palavra. Ele só vai memorizar a palavra. Mas ele não vai entender a palavra. Ele não vai saber o significado. Ou até mesmo ele sabe o significado. Mas ele não vai... Quando eu tiver um texto e aquela palavra eu tiver lá, ele só vai entender aquela palavra. O texto, ele não vai entender. A frase, ele não vai entender. Então, assim, memorização é uma coisa. E é o que o disléxico faz para poder sobreviver. Agora, entender, compreender é outra. Então, se você está aqui... Ou se você passou por aqui sem querer e está aqui só para criticar, também pode ir embora. Que a gente não quer. A gente quer gente interessada. Que queira saber o que é a dislexia, né, Mônica? Exatamente. A nossa missão aqui é passar a informação da dislexia, né? Para que as crianças tenham... A gente teve um diagnóstico tarde, então nós sofremos na infância sem o diagnóstico por não ter mesmo a informação. E a nossa missão é passar essa informação para que as crianças hoje cresçam de árvores técnicas e sejam pessoas vencedoras, né? E a gente tem...